Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos para as últimas informações do time da Vila. Santos que está se preparando para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians e ainda não está definido. Mas hoje, hoje eu gostaria de falar de um assunto muito interessante e legal para nós, né? Porque hoje nós estamos completando aí uma data muito significativa, 17 anos, né? Da conquista de 2004, quando o Santos foi campeão brasileiro, a nossa equipe de esporte, a equipe Show de Bola, que transmitiu jogos com Edson Calegares na narração, Vitor Moran nos comentários e eu nas reportagens na Rádio Cultura, nós ganhamos esse prêmio aqui, ó. Esse prêmio. É o troféu Ford ACESP, que é considerado o Oscar da imprensa brasileira. É um troféu em que é escolhido os melhores do ano. E aí, naquela data, a Rádio Cultura, com a equipe Show de Bola, acabou sendo considerada a melhor equipe de esporte do litoral. A melhor equipe de esporte do estado de São Paulo. E isso daí acabou nos alegrando, porque nunca ninguém tinha ganho esse troféu aqui na Baixada. Nunca. Nenhuma emissora de rádio, nenhum jornalista, nada. E a equipe Show de Bola, naquele ano, acabou sendo contemplada com esse troféu. E mais do que isso, nós fomos para a festa e na festa da CESP, né, ficou aquela polêmica a respeito do time do Santos, porque o Santos ia jogar partidas decisivas e estava numa diferença muito grande do Atlético Paranaense. E o Santos estava buscando o título de 2004 com o técnico Vanderlei e toda aquela equipe. E o Vitor Moan, quando recebeu o troféu, muita gente falava, pô, olha lá, o Santos não chega, o Santos não chega. E aí ele pegou o microfone na hora, né, e chegou e falou assim, olha, esse troféu da CESP está descendo a serra. Como também vai descer a serra o troféu do Campeonato Brasileiro? Podem ter certeza, esse ano o Santos conquista o título. E não deu outra, o Santos conquistou o título de 2004. Então é uma lembrança muito significativa para nós e principalmente para mim, que trabalhei nessa equipe maravilhosa. Edson Calegares e o Vitor Moan não estão mais com a gente, os dois acabaram falecendo, mas eu tenho certeza que a alegria também é muito grande de comemorar a conquista desse título memorável que nós temos até hoje, né, com toda aquela equipe, Luiz Roberto, Tony Vasconcelos, pessoas que trabalharam conosco durante tanto tempo, né, o Fidjol, e acabaram nos ajudando também a conquistar esse título. A Rádio Cultura, sem dúvida nenhuma, marcou história na vida do Peixe. A Rádio Cultura foi a maior audiência em toda a Baixada Santista durante 15 anos. Foi a melhor equipe de esporte que acabou sendo formada nessa emissora e, por isso, ela acabou conquistando esse brilhante título da melhor equipe de esporte do Estado de São Paulo. Obrigado pelo carinho que a gente sempre tem de todos os telespectadores que acompanham o Baixada de Esporte e aqueles que acompanharam a Rádio Cultura ao longo de tantos anos. Um abraço, fiquem com Deus! Um abraço, fiquem com Deus!